Fala, moleques e bonecas, beleza? Rezendível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo E bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal Mais um vlog Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser mais um episódio De gordos versus Magros, exatamente, galera Estou aqui com o meu parceiro Adriano, mãozinha E também estou aqui com O meu gordinho Juninho Tranquilão? Super tranquilo De boas, cara? Muito de boa E vamos ganhar de novo Não vão, porque tá 4x1 pra gente A gente tá ganhando de 4 pontos De vocês, então tá complicado Tá complicado, mas Ok, tô aqui também com o Eduardo Falei, Eduardo? Fofinho Eu sou magro, na verdade Não, não, isso aqui é ilusão de ódio É que a câmera engorda É porque o ângulo daqui É, tudo isso Entendeu? Tem tudo isso Eu sou trincadão O pior é que tá mesmo aqui, trincado aqui E aqui, ó E aqui, ó Aqui também tá trincado Aqui também tá trincado Nossa Pua, pua Enfim, gente Estamos aqui para mais um episódio, né De gordos versus magros E olha só Se você não sabe como funciona É bem simples Cada vídeo é uma prova Cada prova vale um ponto E a dupla que fizer 10 pontos primeiro Vence E aí, mano Fechou demais, tá? Tá 4x1, como eu falei Mas a prova de hoje vai facilitar um pouco para os nossos gordinhos aqui Vai ser um cabo de guerra, mano Cabo de guerra Já brincou de cabo de guerra? Já Você era bom no cabo de guerra? Mais ou menos E você, já brincou de cabo de guerra? Sou um monstro puxando o cabo Você é o rei Meu Deus do céu Cara, é o Hulk Enfim, gente É o seguinte A gente nunca faz na piscina normal Então, dessa vez Vamos ter águas vivas na piscina E, ó Essa água viva, ela não dá choque, não Não, não E nem queima, né? Eita, caraca Essa daqui não queima, não Tá viva Cadê? Deixa eu ver Ela é só pra... Deixa eu ver Ih, cara, aquela que é toda torta Tá, vou colocar agora Aleijada Vou colocar aqui Aê Agora sim, beleza Vai dar um rolê, vai E aqui Beleza, então Só pra dar uma pitadinha de medo pra gente cair Beleza? Pensa que se você cair na piscina, mano É choque demais Beleza? Então, vamos que vamos Olha só, gente É melhor de 5 Melhor de 5 Então, quem fizer 3 pontos primeiro Vence Ok Demorou? Então, boa sorte Uê Esse vídeo tem que ter muito Uê Você viu que o vídeo é vídeo? Muito like, hein Muito like Tá, é mesmo, galera Esqueci dos likes 100 mil likes nesse vídeo, hein 100 mil 100 mil likes Pra continuar tendo Gordo vs Mago Eu sei que vocês estão curtindo demais E, ó Se inscreve no canal Clica aqui embaixo pra você se inscrever Dizer 6 milhões Tá aí Tá batendo na porta Quase chegando Tá batendo a porta Tá batendo a porta Então, dizer 6 milhões Vamos que vamos Manda pros amigos Para as amigas, manda para todo mundo E ó, me segue aqui no Instagram, instagram.com.br Segue lá, curte, comenta, faz tudo isso Porque daí talvez eu possa também Te seguir de volta, então vamos que vamos Partiu, valeu, valeu, valeu De novo, né? Então partiu, galera, vamos lá Então vamos lá, gente, já está amarrada As águas-vivas, já estão lá, só tem uma pola No meio do caminho aqui, que está Atrapalhando, então vai para o outro lado, vai Então, tá preparado aí, mano? Dá corda aí, mano, vocês estão se importam Dá corda Dá uma cordinha aí, meu filho Os caras, os caras, os caras Acabou, as águas-vivas estão ali já, galera Vamos lá Espera, espera que eu não tenho mão 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, vai Não dá, não dá, não dá Os caras estão levando a força Olha ali, cara Não dá Não dá Mano, olha a minha mão Olha a minha mão aqui, ó Velho Eu puxei como se não tivesse amanhã, mano Mano, não dá Cara, a gente tem que roubar o batinão, né? Não dá! Você tem gol? A gente tem que roubar, cara! Você tem que roubar o batinão? Os cordinhas fracos? É não! Eu vi o seu! Então vai! Mano, ele não tava nem puxando! Primeira rodada, os caras ganharam! Vamos pra segunda rodada, lembra que se eles fizeram em 3 acabou! Tá bom, vou tentar! Vamos pra segunda rodada! Seguinte, galera! A gente fez a maior força do mundo e mesmo assim a gente não conseguiu! Só porque eu tô sem uma mão, né mano? Não teve como! Foi impossível! Tipo assim, e tá 1 a 0 pra eles? Sim! Mas a gente tinha uma carta na manga! Tá escondida aqui dentro! É, não tem manga, mas pode ser que... Enfim! A nossa arma secreta acabou de chegar! Então pode vir, arma secreta! E aí, galera? Chegou pra quebrar tudo, né? Não, agora... Pô, se fosse eu colocar até mais um, eu tô pro lado! Pô! É isso! Só pra eu fazer uma comparação... Vem aqui, Juninho! Oi! Vem aqui rápido! Só pra... Uma pequena... Pequena comparação, assim... Só pra gente ver a diferença... Eu vou fazer uma comparação... Eu vou fazer uma comparação de braços aí... Um braço... Sem cadastro! Eu me dou meio recheada... Parabéns! Parabéns! Soltaram! 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 Pode segurar, pode segurar! Vamos, vamos, vamos! Não pode soltar não! Não pode soltar, tem que vir! Então cai! Vai lá! Vai lá! Porque agora tá dando o jogo! Vai! Três, dois, um, vai! Oi, que... Boa, moleque! Arru! Isso que é magro, rapá! Boa, boa, boa! Ó, força bruta! Arma secreta, ó! Arma secreta, um a um! Vamos que vamos, que esse negócio vai ser doido! Terceira rodada! O negócio é que eu acho que a gente tem que segurar, tipo assim... Porque a gente puxa o máximo, então a gente puxa o máximo e eles voltam. A gente tem que puxar, tipo assim, 3 segundos a mais que a gente puxa, vai ser a hora que eles não vão aguentar. Beleza. Entendeu? Entendi, entendi. A gente puxa o máximo, na verdade, você solta. Você tem que puxar e fica demais! Beleza, a gente não solta em nenhum momento. Não solta nunca. Beleza. E vamos que vamos. Eu acho que a gente tem que usar toda a banha nossa. Com certeza, vamos botar todo o peso que a gente tem em cima dessa cor pra eles caírem aqui nessa piscina. Vamos mostrar pra eles o que querem o gordinho de verdade. Gordinho que manda! Gordinho não! Fofinhos! É, os fofinhos, delicioso. Fechou? Demorou. Bora, vamos lá. Terceira rodada, galera. Agora a gente vai sem a arma X, a arma secreta, porque a arma secreta tá ali descansando. Mas, ok, vamos lá então. 3... 2... 1... E vai! Pera aí! Tchau! 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 A tática não deu, mano. Mano, que isso, velho Tá na carne, meu dedo Tá na carne, meu dedo Tá na carne Olha aqui Tá na carne, tá na carne Caraca, eu morrei aqui na cintura, não deu, mano Galera Tá dois a um pra eles Se eles fizerem mais um ponto, acabou E a gente perde o cabo de guerra Mano, eu não quero perder essa prova, velho Vamos dar o nosso máximo, velho Vamos empatar e vamos levar pra última Galera, se a gente perder Essa rodada acabou A gente mudou agora, eu vou atrás Pra eu ficar segurando a alça aqui e puxar o máximo Então vamos lá, Adriano Vamos lá, três Dois, um, vai Pedra Pera aí, parou Você tá se escondendo a perda Ele tá se escondendo o pé no escorregador Ele tá prendendo o pé no escorregador Eu vi várias vezes É, então volta Então volta Então volta Vai lá Um Dois Então vai Um Dois, três e vai Peraí Peraí Três, dois e vai Um Vai Vai tá apoiando no bagulho Apoiando o escorregador Peraí A gente tá fazendo tudo O guerreiro que é guerreiro não desiste nunca Não valeu o ponto ainda Vamos que vamos Depois de muita discussão A gente vai pra essa rodada aí Que pode ser a final ou pode ser o empate Então, mesma estratégia Só que agora, galera, não tem pausa A corda caiu, a corda soltou É ponto do adversário, fechou? Então, vamos lá Fez uma âncora Agora não sei o que vai fazer Vamos lá, vai lá Um, dois, três e vai Não vai Eu fiquei com o beck Eu fiquei com o beck Olha, ele vai esmagar meu dedo Meu dedo já tá pedindo arrego pra mim, velho Caraca, não dá Colocaram o âncora ali Não dá, o cara foi com a âncora Ancoraram, ancoraram Ancoraram no chão O que que aconteceu? Oi? Amarraram a âncora no chão? A âncora já tinha o peso que foi desatado Meu Deus do céu Segurou Nossa, não deu, galera Desculpa Quem tava torcendo pros magros aí Não deu certo, não? Nossa senhora, velho Quatro? Ficou três a um, né? Três a um É, três a um Três a um Então é isso aí, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Rebenta Mas rebenta de joinha Porque esse vídeo merece, hein, velho Muito Olha as nossas mãos Pô, pelo amor de Deus Toma o morro Olha as nossas mãos Destruídas Então é isso aí, galera Rebenta de joinha 100 mil likes Não se esquece que amanhã, tá? Vai ter vídeo Às duas horas da tarde Se inscreve no canal 16 milhões Segue a gente no Instagram E é isso Valeu Falou E tchau E tchau